Música Doar sangue é uma maneira de dar vida para os outros. Então eu sempre me sinto bem quando doo sangue, porque eu sei que tem em algum lugar qualquer essa pessoa precisando de sangue. Eu sou Ana Maria Almeida Souza, eu sou médica, hematologista, hemoterapeuta e também tenho o título de patologia clínica e medicina laboratorial. Faço parte do corpo clínico do Amaral Costa e estamos engajados nesta campanha do Júnior Vermelho. É importante que todos nós estendamos o braço para salvar vidas. Então aproveitamos a oportunidade para convidar todos os torcedores de Remo e Paissandu a abraçarem essa causa e comparecerem ao Emopa para fazer a doação de sangue. A torcida mais engajada vai ser presenteada como forma de agradecimento com uma bandeira do seu clube. E aí torcida bicolor, aqui é o Mikael. E aqui é o Kaique Oliveira. Do Paissandu. E a gente está junto com o Amaral Costa e o Emopa para convocar vocês para um ato muito importante. Em junho e em julho, o estoque de sangue da Emopa fica muito baixo por conta das férias. Se você vai ficar na cidade, não deixe de doar sangue. É só chegar e falar que você vai doar em nome do Paissandu. A torcida com mais doadores em junho vai ganhar um prêmio por ajudar a causa. Uma bandeira personalizada para torcer nos jogos. Pessoal, o fenômeno azul. Quem está falando aqui é o rapaziada do Leão. A gente está junto com o Amaral Costa e o Emopa. Pessoal, em junho e em julho, o estoque de sangue do Emopa fica muito baixo por conta das férias. E as viagens das pessoas, se você for ficar na cidade e puder doar, doa sangue. E as viagens das pessoas, se você for ficar na cidade e puder doar, doa sangue, o que você for ficar na cidade e puder doar, doa sangue, o que você for ficar na cidade e puder doar, 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 do